Eu comecei a me interessar por gospel, aquele gospel antigo e tal, e aí eu tinha um amigo que era professor da faculdade, que o nome dele é Getro da Silva. Nossa, será que em homenagem é o Getro e tal? Acho difícil, acho difícil. O background dele era carioca, assim, tipo, tal. Ele era o pianista da Whitney Houston. Olha só, que legal. Eu fui no enterro da mãe adotiva dele lá dos Estados Unidos, que ele tinha uma pessoa, teve uma pessoa que ele chamava de mãe, né? E nesse enterro estavam todos os melhores músicos de gospel, esse gospel negro americano. É mesmo, é legal. Os caras estavam lá em Dorchester, que é... Porque eram os amigos dele. É, exato. E aí todo mundo tocou e tal, eu achei aquele negócio incrível, assim, e aí eu queria... E aí eu queria aprender um pouco daquilo e tal. E aí ele me indicou uma igreja lá no Harlem, que os caras estavam precisando de alguém, e mesmo sem experiência, eles me mandaram repertório, né? Eu ia, tinha outro cara que tocava também, tinha dois tecladistas, aí eu colei nesse maluco, fiquei vendo tudo que ele fazia, assim. Que legal. E toca, vamos lá, toca um pouquinho do que você lembra. O que que seria a sonoridade desse do Harlem? Ah, por exemplo, você tá... Digamos que o pastor esteja falando, né? Aí tem, dependendo de como você estiver, muita coisa assim passando. Ah, uma melodia... Ah, uma melodia... Ah, aham... 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 Amém. É, tipo, isso é o que o pessoal chama de talk music, né? Então, tipo, eu tava tocando um hino que é Que inclusive o Willie Nelson gravou depois e tal Depois não, tipo, já há muito tempo Aí tinha isso Cara, tem uma passagem, eu vou te interromper Vai Eu quero que você me ensine Porque ele cai pra um subdominante e aí tem um diminuto Ah, sim Que é um si diminuto Para ferem a mentira Aí Aí você, você, eles mudam muito os baixos, né? Tipo, é um Fá, só que com baixo Com baixo em Dó É Então, tipo, tem, aí ele foi pra esse Dó, esse Fá com baixo em Dó Aí pro Ré menor Aí eu fiz aqui, tipo, um baixo se movendo do si bemol É É Faz de novo Essa passagem que eu não sei o que é Isso é só você passando pelos graus conjuntos Você tá aqui Aí você bota um diminuto de passagem Agora, você tá no Dó, né? Dó Aí você vai pro Ré menor Aí você vai pro Mi bemol diminuto Ah, esse aqui eu não tava Que é, tipo Ah, esse Mi bemol diminuto que tava me pegando É, exato É muito comum você tá tocando uma música, né? Tipo, e várias dessas músicas envolvem ali Dentro da tonalidade, aqueles subdominantes e tal, né? Que é o Amém, né? Uhum Amém É E aí você vai passeando pelos graus E você pode usar os diminutos pra aproximar o Uhum Eu não tava sacando esse Esse aqui É É que É muito legal E você Então esse é um hino que realmente existe E você ficava lá É Então nessa igreja do Harlem Sim Você Te concederam então Aí vocês falaram Pô, legal, você tá apto pro trabalho Sim, 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 sim Legal pra caramba Foi Foi um negócio que É Eu cheguei, assim, pra 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 aprender, né? E eles foram muito Assim A melhor Melhor gente do mundo, assim, tá ligado? É Em termos de De generosidade Paciência, tá entendendo? Que legal Até na Até na maneira de De corrigir o cara Às vezes eu tava tocando, né? Eita Opa Às vezes eu tava tocando E eu tava, sei lá Escutando Escutando umas coisas já Mais urbanas, assim Eu tava em Nova York, né? Aí eu chegava Às vezes no meio do talk music Eu fazia um negócio E pode? Aí não pode Aí ficava demais, né? Aí Mas teve um outro momento que você tocou Que era meio jazz O primeiro Antes do hino O quê? Ah Quando você tava demonstrando Ah, sim, sim, sim Antes de você mostrar o hino, né? Você tocou algumas coisas mais jazz É, sim Quando eu fazia essas coisas Eu toquei Eu tô tentando lembrar O que é que eu toquei antes Eu já não lembro mais Mas Quando era muito Mas qual é esse limite? Isso é isso que eu queria entender Então eu entendi que tem Coisa dos hinos É Nos hinos Tem umas maneiras De você embelezá-los Que são aceitas E outros que não Tá entendendo? Hum É Sei lá Você ficar metendo muita blue note Não pode É Se fosse na Aí depende da igreja também, né? Tinha outra igreja Que era mais raizona Que eu tocava Em South Norwalk Que é em Em Connecticut Que aí vinha Aí tipo Aí você Pode Aí rolava, né? Aí rolava todas as suas Aí podia Mas nessa A coisa era mais comum Principalmente durante o toque Durante o momento Que o pastor Tá Oh, there's a fire É Fire Exatamente Então É E óbvio Aí tipo Dependendo do 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 momento E até hoje Tipo o chá É Aí eu já Já não consigo nem mais fazer Tipo Era Fazia no Órgão Ok Aí você Ah, que legal Já faz Já faz Bastante tempo Que eu não Que eu não toco E você se apaixonou Pela linguagem Que é uma coisa Muito Da Do culto Né? Do culto Spiritual Aí eu aprendi O modo de truque Tipo O lance deles é tipo Eles sabem passear Muito bem Dentro das tonalidades Então sei lá Eu faço do aqui no Né? Ahn Eles fazem Esses ornamentos Essas coisas De oitavas Assim Quando você tá tocando Os diminutos Também Eles fazem Umas coisas Com as cestas Nossa Isso é muito legal É Então Esses tipos De embelezamentos Eram Proibidos Ficar muito Na No Tá É pra Depois é After Hours Aí É E isso foi Me dando Uma Uma linguagem Já mais Mais Americanizada Na época Eu queria Mesmo isso É Mas À medida que o tempo Foi passando Eu via que tipo Tá Tudo bem Eu consigo Tocar Nesses lugares Eu consigo ser chamado Ter um emprego Mas ainda não é Isso aqui Não sou Eu sou lá de Recife E tal Beleza Eu sei fazer Uns Eu sei fazer Uns New Orleans E tal Mas Ainda não era O que eu O que eu Queria Expressar Tá entrando E aí Eu fui Cavando mais Dentro da minha Dentro das minhas Afetividades Eu fui voltando Praqueles compositores Do passado Os clássicos É Os clássicos Agora tipo Agora olhando Já pra uma Sei lá Eu olho pra uma Pra uma sinfonia Hoje Eu tenho um entendimento Harmônico Do que tá Do que tá acontecendo Já não é mais Um mistério E embora A harmonia clássica Ela seja Pelo menos ali Naquele Naquele período Clássico Início do romantismo Ela seja simples Do ponto de vista De ela ser bastante Triádica E tal Tem algumas coisas Que acontecem lá Que Que são Assim Absolutamente De outro mundo Caramba Como é que eu nunca Como é que eu nunca Prestei atenção Nisso aqui Sei lá Essa maneira De eles Cozinharem O O O dominante Sei lá Você vai pegar Na Tô tentando lembrar A terceira sinfone De Beethoven Tem um O Beethoven É o maior Cozinhador É Às vezes ele Passa remexendo Eu Às vezes Fico até Impaciente É É aqui Eu vou lembrar Dessa passagem Tipo Dessa passagem É aqui Peraí É Eu queria Poder escutar Tem como a gente Escutar a música aqui? Vamos Vamos Aí a gente A gente pode escutar Até no microfone Porque Já morreu faz mais Que cem anos Não vai cair Nosso É Às vezes cai É mesmo Eu te Dá o seu fone Então aqui Qual que você tá falando É a terceira sinfonia Aí bota no Eu chego no momento É o primeiro movimento É bem bonito isso aí Só esse pedacinho Que você tocou Já mostra que Já é bem romântico É sim Essa é a primeira sinfonia Já no estilo romântico Que ele começa a se aventurar Ela já começa com Com É Já começa com Uma lapada O pá O pá Beethoven Beethoven Mesmo nas sinfonias Convencionais Tipo a primeira A primeira Começa Aí você pensa que tá Em sol A outra Diver Aí ele volta Aí ela começa no dom Então ele já Nessa primeira ele já não é convencional Mas na terceira ele chuta o pau na barraca mesmo Isso é bem classicoso Empresta o seu cabo A ponta do seu cabo Do cabo do fone Vai Não, a outra Ah, entendi Então você pensou correto Faz o seguinte, eu pego a tua extensão Presta aí Você parou de ouvir? Sim, parei Vamos comer bolinha enquanto isso Pode comer Faz o seguinte Será que se puxar vai destruir? Caramba, tudo isso só pra eu mostrar Um pedaço de música que vai ser assim 10 segundos Mas tudo bem Não tem problema Qualquer coisa a gente faz assim Na edição Manja Não tem problema É porque eu acho que vai valer a pena essa informação Vai, essa Isso, tá ótimo Deixa eu ver se chega aqui Ah, tá Vamos lá Aí Ah, por trás de mim Ah, tá Mas aí vai ficar Vai ficar curto Não, é que ele tá saindo ali Tá bem no cantinho do tapete já Ah, tá, tô vendo Já tá quase no fim já Maravilha Pronto Duas horas Depois A gente tem paciência Ah, eu vou soltar aí pra você, ok? Você vai me falando Ah, mas vai sair aqui na minha Vai sair aqui no fone No teu fone Ah, tá Abaixa um pouquinho, Rafa Pra ele ficar alto Vê se tá muito alto aí Eu posso Pode, pode, pode Maravilha Enquanto você procura Eu vou fazer um depoimento meu aqui Que é o seguinte Esses dias eu tava Numa crise, né? Porque eu sempre falo Já achei Já achou? Ah, então nem vou falar Passeou, passeou Tá, tá aqui Valeu É Você já ouviu? O que é que eu Já ouviu? É Porque aqui só você tá ouvindo Tá, mas a gente vai poder ouvir No podcast ou não? Não sei, acho que não, né? Eu posso Eu posso pegar outro É, aqui seria melhor Escutar o Mostra um trechinho aí É só um trechinho Não é Não Então aqui Vai ser tipo Menos de 15 segundos Isso significa que eu vou voltar Isso pra lá Tá Que é um ou outro, entendeu? Ah, tá Certo Um dia a gente vai ter todas essas Aí eu tiro Aí eu tiro isso aqui do ouvido Boto aqui É isso? Não Acho que a Conecto aqui É o mesmo cabo É Pra quem vê Ele tá no meu computador Vai pra lá Vou pegar a outra parte Que o Rafael te deu aqui Ah, é? É Tá, então tá Isso Você acabou de fazer um ouroboros Sim Ouroboros Sim Você pegou o final do cabo É a fonte da energia infinita Exatamente Tá ouvindo a gente aí no fone? Ah Alô? Alô? Ah, não Não, porque eu não conectei ainda Agora eu vou conectar Pronto, agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo, né? Tá ouvindo? Aham Precisa um pouquinho mais alto Tá Agora Agora Aí ele vem pra essa parte bonita Aí ele usa, né? Ele tá aqui Os baixos, né? Tão aqui nesse lá Mas ele tem essa sexta menor aqui, Rom E aí ele vem pro dominante E isso é um negócio Isso é muito novo, né? É Pra época É, exato Mas a maneira com que ele faz o voicing Porque tem um lá rolando Né? Você sabe que é um lá aqui no baixo Mas tem Entra a trompa e o E o trompete Nesse Eu digo, caramba, pô Tem Tem umas coisas aqui Que Que Eu nunca parei pra pensar Porque eu tava interessado em Harmonias mais, né? Mais funcionais até, né? Né? É Sei lá As alterações Os dominantes E tal, né? E aí, tipo Em Beethoven Eu fui achar, por exemplo Na Sonata Oluá Aí eu Digo, caramba, tipo Isso aqui Esse Esse acorde aqui Se você for Sei lá Se eu for usar o mesmo truque Mas eu for Resolver em outras coisas, né? Saca? Aí eu fui encontrando Certas Certas Coisas Né? Eu tô tentando lembrar Teve outra Teve em Brum Já Que eu já vi Uns caminhos Que eu fiquei Essas coisas, hein? Que você até vai achar Na música popular também Mas a maneira que eles usavam Tipo, era uma coisa Tipo, tão pontual Tão especial Ali Cada nota vale, né? Exato Cada nota importa É diferente o conceito até Da música orquestral Exatamente Quando a gente vai verticalizando A música muito A gente ganha Todas essas tensões Toda essa parada Bem moderna Que é bem legal Mas também Eu sinto que Às vezes O valor daquela nota Ali Meio que perde Perde tanto significado Tá entendendo? Sim E se você pega Os tratados de orquestrações Falam muito isso também De qual instrumento Qual textura Vai representar melhor Aquela nota Ou seja Novamente o conceito Da importância Daquela nota Daquele intervalo Sim E tem uma coisa assim Claro que eles O pensamento Não era funcional Nessa época Exatamente funcional Como a gente pensa hoje Mas Mas Tinha valor o intervalo Sim Na história que ele mete Não sei se é uma sétima Que você colocou E que ela cria a ponte Pra esse outro acorde Que tem um intervalo De segunda menor Sim, sim Então Essa coisa Do som dos intervalos Né? Independente da função Sabe? Toda essa É Um simples Uma simples segunda menor Que Voiced Num jeito diferente Assim O que você tava no sol Assim Acho que você toca Um Ou no lar Não lembro Não dá pra ver direito Ah Lá naquela Na anterior Anterior Exato Exato É um intervalo E na orquestra Isso vale A música é muitas vezes A relação dos intervalos Você ouve mais Sim Porque tá distribuída Por timbres Sim Né? Menos do que Ah, esse é o acorde Pá, entendeu? Que é o pensamento mais Mais da música moderna É, exato Exato Que tem, né? Não é Não tô falando mal Da música moderna Não, nem Mas é que Essa volta Eu acho que é uma volta afetiva De certa forma Aí começou a me fazer pensar Mais Isso depois desse período Que você ficou na igreja É, isso Que legal É, depois disso É, depois da música É, depois da música